Oi, oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, melhor agora falando com vocês. Aqui quem fala é o Jim Gomes, direto de Portugal, do canal Jim Gomes. E mais uma vez estou aqui mostrando uma máquina de lavar louça que eu tenho aqui em casa. Esta máquina de lavar louça é da marca Teca, eu não sei se esta marca está aí no Brasil ou não, mas aqui em casa eu tenho esta deste modelo que é o LP9 840, deixa eu aproximar aqui para vocês, que é este modelo aqui, em Nox, nesta marca Teca, aqui em casa a cozinha foi remodelada e foi todos os eletrodomésticos, tirando a máquina de lavar, é desta marca. Eu não sei se aí no Brasil ela é representada por outro nome ou não, mas para quem vive aqui em Portugal, então é esta marca Teca. Aqui o painel dela é todo digital, olha, todo eletrônico, ela tem 13 funções. Toda inox. Aí vocês vão perguntar, ela é boa? Pronto pessoal, ela tem as suas qualidades e também tem os seus defeitos. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Por exemplo, eu não gosto muito dela devido ao fato de não dar para pôr pratos muito grande aqui nesta parte, olha, então ela abre toda aqui, olha, ela é bem, tem bastante profundidade, aqui em cima tem um espaço também bem relevante, que dá para você fazer arrumações. Então, só que tem uma coisa, os pratos muito grande, aqui nesta parte da frente, não cabem. Por quê? Porque depois, ao rodar aqui esta paletinha que tem aqui em cima, que é da água, olha, parecendo aqui um catavento, pega nos pratos e depois não lava bem. Então, aí você tem que colocar os pratos nesta parte aqui de cima, onde que eu gosto de pôr aqui, nesta parte aqui de baixo. Mas, tirando isso, eu acho que ela até é razoável, não vou dizer que ela é 100%, mas ela tem até se desenvolvido bem aqui em casa. Então, comparação, estes pratos aqui, tudo bem. Mas, se pôr muito grande, aí vai pegar nesta paletinha que tem aqui em cima, olha, que parece um catavento que é de onde sai a água. Sistema de lavagem dela também, como eu já disse, são 13, tem 13 funções. O painel é todo digital, ela é inox, como eu já disse também. E aqui é a parte dos detergentes, a partilha e tal. Então, aqui é o compartimento de pôr o abrilhantador ou secante. Depois, aqui nesta outra partezinha aqui, é onde põe a partilha, né, que é a partilha de lavar. De lavagem. Então, o que que eu faço? Eu ponho aqui, para dar o melhor brilho, junto, aqui nesta tampinha, eu adiciono um pouco de vinagre. Eu adiciono aqui um pouco, um pouco de vinagre na parte do abrilhantador. Porque o vinagre dá um brilho bem maior. E aqui nesta parte aqui, eu também adiciono um pouco de bicarbonato. Eu não sei se vocês já fizeram nas suas casas, mas eu costumo fazer isso e sai bem melhor a louça. O brilho da louça, dos talheres, por exemplo, o inox, fica bem brilhoso mesmo. Então, olha, vocês na sua escada podem estar pondo aqui vinagre, um pouquinho de vinagre. E aqui, um pouco de bicarbonato de sódio, junto com a partilha que tem aqui, da partilha de lavagem. E tirando isso, eu vou mostrar para vocês também o painel. E depois, lá dentro, mais lá para dentro, tem a parte do sal. Aonde é que põe o sal. Vou até mostrar para vocês aqui. Este compartimento aqui, olha. Este compartimento aqui é onde põe o sal. Também tem que ter o sal. Para ela lavar bem. E aqui é a outra parte de onde é que sai a água. Então, você põe aqui. Tem que ver com esses, como todas as outras marcas, vem com esses compartimentos para pôr aqui os talheres, né? Aqui adiciona... Adiciona a pastilha, põe aqui um pouquinho de bicarbonato. Está vendo bicarbonato aqui. Adiciona um pouquinho de vinagre. Mais ou menos uma colher de vinagre. Tampa. Este aqui também já pode tampar. Fecha. Normal. Ela não faz muito barulho. Aí você vai, liga ela aqui, olha. Está vendo? Aí você vai. Escolhe aqui o programa. Eu vou escolher um programa aqui de... Duas horas e meia. Com o sistema de secagem também. E depois tem aqui o sistema de... Para você lavar os copos. Que é a 40 graus. Taças e etc. Tem outro que é de 45 graus. E tem também a parte das panelas, né? O modo alto que é de 62 graus e 55 graus. E tem um modo eco que é de 45 graus também, que é esse aqui. Então é isso, pessoal. Não deixem lá de curtir o canal Jim Gomes. Deixa lá o seu comentário. Deixa lá o seu like lá no canal. Para a gente crescer junto aí nesse projeto. Eu vou estar mostrando alguns eletro... Eletro domésticos daqui de casa. Eu já fiz a resenha também da... Da máquina de lavar, da Samsung. E agora eu estou fazendo aqui da máquina de lavar louça. Da outra foi a máquina de lavar roupa. Então eu espero que vocês gostem do vídeo. Um beijão no coração de todos. E até o próximo vídeo. Tchau!